E a gente, pra começar essa disputa final, pela primeira vez na FICAF de Santa Fé do Sul, o locutor mais premiado e mais requisitado no rodeio brasileiro. Ele que participa dos melhores rodeios do Brasil. Traz na sonoplastia o DJ Mamute, técnico de som Giovani, auxiliar de pista o Quilo, na assessoria Geraldo Leite, ele que já foi ganhador do troféu Arena de Ouro, o Oscar do rodeio brasileiro, já venceu o prêmio Orestes Ávila, locutor mais querido do rodeio brasileiro e mais requisitado no momento. Pela primeira vez na FICAF de Santa Fé do Sul, de Jaboticabal, pra assumir os comandos, a partir de agora, meu amigo, meu companheiro, Almir Câmara. Almir Câmara, o locutor mais bem equipado do Brasil. Tem assistência? Vitória Som. Acesse vitóriasom.com.br Câmara, Almir Câmara. Alô, Santa Fé do Sul, São Paulo! Alô, Almir Câmara! Alô, Santa Fé! Vamos lá, nos 39 anos da FICAF. O presidente desta grande FICAF, Alcides Fernandes. Um abraço, Alcides, meu companheiro. Ao vice-presidente da FICAF, também ao Rui Vinícius, que tá com a gente por aqui também. Muito obrigado ao ex-presidente da FICAF, Ademir Máquio. Alô, Ademir! Obrigado, Ademir, pela sua responsabilidade e o seu trabalho junto conosco, Ademir. Presidente do Rodeio, José Biscassi. Um abraço, Zé! Fica aí, meu companheiro arrojado. Vice-presidente do Rodeio, Vado Cadoso. Grande Vado também conosco. Presidente da SAP. Obrigado, Ademir Val Moretti. Um abraço do Abercâmbra a cada um de vocês. A secretaria, muito obrigado ao Frank Valença. Todos os membros da comissão organizadora. Alec Zuri, Carlos Zafalon, Gilmercio Carlos. Também ao Leandro Pagnani, Marcos Luguetti. Muito obrigado, Nelson Ribeiro, Rodrigo Garcia, o Bizão. Toda a equipe nesta festa bonita em Santa Fé. Almir Câmara. Prefeito Municipal, Antônio Carlos Valença. Obrigado a vocês. A primeira-dama, a dona Claudete também. Muito obrigado, presidente da Câmara, Antônio Palotti. Toda a comissão, toda a Câmara Municipal. Todos os vereadores, todos os nossos patrocinadores. A festa bonita. Tudo pronto, que agora é hora. Vamos lançar na disputa final. Almir Câmara. Quem tá feliz em Santa Fé, dá um grito aí, galera. Chega. Almir Câmara. Tudo pronto, agora é hora. Agora é pra valer. Almir Câmara. Almir Câmara. Tetra campeão, troféu areia de ouro, com up nos jeans. Durango botas, chapéus pra lana, grife os vaqueiros, laticínios, laque bom, turbinando a manete. DJ Mamute, controle técnico, Giovani, assessoria, leite. Não há tempo pra mais nada. Porque vem aí, Almir Câmara. Almir, Almir Câmara. Alô, Santa Fé do Sul. Almir Câmara. Boa noite, Almir Câmara, a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Essa é a nova doge do Brasil. Obrigado o carinho deste povo. A todos pelo carinho, a todos pela presença. Mais uma vez. Vamos chegando nesta noite de espetáculo maravilhosa demais. Quem tá feliz, pode dar um grito aí. Sejam todos bem-vindos. Almir Câmara. Na, 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 na. Ei, ei. Dubai. Na, na, na. Na, na, na. Ei, ei. Almir, Almir Câmara. Alô, Santa Fé do Sul. Boa noite, Domir Câmara, a cada um de vocês. O pessoal dos camalotes, como é que tá? Boa noite a cada um aí. Como é que tá, galera? O pessoal da arquibancada na minha frente também. Do lado de cá. Oba! Quero ver. Quem tá feliz, pode dar um grito. Vamos continuar. É hoje que a terra treme. Oba! É hoje que a terra rola. Esse é o som da minha terra. Cheguei no som da viola. Almir Câmara. Oh, 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 oh. Simba! Não sei se vim pra ensinar Ou se vim pra aprender Deus supimenta nos olhos Daquele que não quer ver Quem bateu tem que apanhar Quem bateu tem que apanhar Muito obrigado, equipe. Paulo Emílio. Som e iluminação em cima da pinta. Obrigado a vocês. Um abraço, grande Moussa. Moussa, ela vem arrojada. Um abraço a toda a equipe do Paulo Emílio também. Simbora por aí. Tudo pronto? Nós vamos começar a grande disputa final no Rio de Janeiro e Toros. Quero agradecer a comissão desta grande festa maravilhosa. A grande Ficape. Simbora! A torcida extensiva da pinta por aí também lançando e levando, ajeitando, quem sabe vem com a primeira, a primeira da disputa final. Boa noite, panda. Tudo pronto, companheiro? Tamo no jeito, Almir Câmara. Santa Pé do Sul é privilegiada. Tem os melhores locutores do Brasil, melhores touros. Vamos pra disputa final e o melhor público. Vamos embora! Tá pronto, vem Alex, aparecido o Marcílio. Ele de matar o mal. Ele é o oitavo colocado até agora. Vai no portão, vai no portão, vai no sangue, levando, vem no titular. É todo acompanhado, Júlio encarregado e pra ele. Lançando e levando, mandando na Ficape, leva e lança. Tem moda! Ai, 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 ai! Salama! Almir Câmara. E o que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, palestinha do meu coração. Tá pro meu sertão, eu quero voltar. Ver a madrugada. Valendo a Copa Baquetos, que me adianta importando a brama pra ele. Alex, aparecido o Marcílio. Abriu! Foi bola no titular, é na disputa final. É toro do Júlio Calegari. Entrou, contando na mão dele, mandando, voltando no boi. Parando lá. Em cima da pinta, cadê as palmas? Pula fora! Almir Câmara. Almir Câmara, começamos a final totalmente diferente da semifinal. Na semifinal, os touros prevaleceram, mas hoje, olha o trabalho desse competidor. O touro entra rodando pra direita, ele é destro, ele é técnico, braço de equilíbrio. Olha o olhar fixo na frente do touro, com o louco todo empolgando. O cowboy cumpre os oito segundos. Vamos avaliar 89 pontos. Abrimos com chave de ouro. Estamos em Santa Pé do Sul, na Grande Ficape. A instância turística de Santa Pé do Sul. Recebe a galera de todos os lados, muito obrigado. Henrique Cosme, Antônio Filho, de Aparecida do Tabuado. Embora! É no lençal, é touro da Companhia São José. Lá duas marcas de inocência, no Mato Grosso do Sul. Já ganhou 18 motos, dois automóveis, supermercado, convitiro. Portão pra lançar e levar. Ajeita por lá. Quem sabe agora a hora funciona, o Vesebis Cassi olhou pra lá. Tudo pronto, quem sabe mandou o goi, abriu a porteira na disputa final. A Copa, a Barretos piviaram o goi, voltou, levou, rodando, mandando, voltando, parando. É da compra a mão. Em cima da pinta até o final, pula fora de lá. Quem gostou pode gritar aí. É, o Mircambro, o capacete voa, porque o cowboy não usa chapéu. Um excelente trabalho. Um cowboy que a família inteira monta em cavalos. Olha o tanto que esse touro empinou. O touro levanta a frente, um movimento que geralmente distancia o cowboy da corda. Aí o touro entra rodando. assincronismo do cowboy em cima do touro. Joelho dobrado, guardado, resguardado de qualquer imprevisto do touro. Ele para no touro e tem nota ao Mircambra. Afinal, está demais em Santa Fé. 87.75. Essa é para quem? Essa é para quem, Cosmo? Vai para o Peru, para o Visão. Valeu, Cosmo. Um abraço a você. Simbora. Peguei o André Forzão Pessoa. Ele devolve a esperança. Minas Gerais vai no Givan. Tudo da companhia do Osmar da São José para ele. Em cima da pinta é o seu som. Parmelho levando, lançando em cima do jeito que a gente gosta. Tudo pronto para ele. Levando, lançando a boiada, moadão no peito, se não é o Deus. E se for de amor, quero morrer agora. E sendo como você, mora a qualquer hora. Com você eu sei, não importa o jeito, tempo ou lugar. E se for de amor, quero morrer agora. E sendo como você, agora está contando o touro, levando, lançando, vem que ele é André Forzão. Ele está pronto no Givan. É touro da São José para ele. Tudo pronto, quem sabe é você, lança a boiada. Boiada! Na disputa final, na disputa final, é você, posto Paulistão. Abriu a ponteira, lançou, levou a boiada, ajeitou, entrou na mão, voltando, deu o break, volta nela, volta nela. em cima da pinta, controlou, até o final, pula fora daí. Almir Camba. Almir Camba, uma das finais da Copa do Amabarretos, que vem superando, vem surpreendendo. três cowboys se apresentaram, os três pararam os seus touros, passando a responsabilidade para os demais cowboys. O tourão clássico entrou rodando, lá pelo quinto, sexto, segundo, o boi já se perde, não permanece na roda, isso custa um pouco no conjunto da nota. Vamos ver o que os senhores juízes avaliaram desse momento. 84 pontos. Os nossos patrocinadores. Agradecemos aqui a premiação para todos. Primeiro, supermercado, bom retiro. Segundo, alto posto, churrascaria, paulistão. Terceiro, Noroeste Seguros, em maternção. Quarto, eletrônica, comatec. Quinto, móveis, casabela, do sexto, oitavo, show bar, choperia de sabão. E convidar todos para 12 a 15 de julho, no tabuado, caipiraço, com Juliano César, Eduardo Costa, e a presença sume lá no tabuado de 12 a 15 de julho. Estaremos lá. Vai no banheiro, para a gente se beijar. Vem lá no escurinho, para ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não me engana. Bora em Santa Fea do Sul, na disputa, bem na Vendelha e Jégui São Assis, de Serganápolis, no Goiás. Agora, é todo consolado, todo da companhia, levramento, bexiz, bexiga, levando para levar e lançando, quem sabe agora é a hora, tem portão da Brahma. É a Copa Bagantos, que me arpa ele, na disputa, final, uma etapa, de Santa Fea do Sul, na Ficape, lançando e levando, vem, Bordão, aí! Agora vai, vai, sentir na pele, tudo aquilo que senti, deixar a boca, que tem não, tá bem aí. senta no tolo, pede a porteira, o Goi tá pronto, é você, Jégui São Assis. Ele disse, é Ganápolis, no Consulado, tudo da livramento, o Goi pronto, o Goi pronto, o Goi pronto, é só lançar, tem portão pra ele, da Brahma, lançando, a Copa Bagantos, que vieram agora. Toma, 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 Almir Câmbra. I know that you are mine, come on, come on, get it, and I won't waste your time, come on, come on, abriu a porteira, lançou, levou, dobro pulo em cima da mão dele, rodando pra trás, chamou legal, apoiando na disputa final, em Sutafe, parou no voo, pulo a sola de lá. Almir Câmbra. É, Almir Câmbra, nós somos privilegiados, de estar trabalhando, numa final dessa, quatro montarias, quatro paradas, um touro bastante desejado, pelos cowboys, é o touro que tem velocidade, o touro que tem pulo, intensidade, o cowboy responde, a altura, e é um trabalho perfeito, é o touro rápido, o cowboy, rápido em cima do touro, responde perfeito, na descida, salva a vida, entra, tira o cowboy, tira o touro, deixa tudo bonito, 90.50, vamos aplaudir, Santa Fé. Oba, oba, supermercado, pão retino, tem portão, vem ele, Emerson, de Brito, de Inocência, de Brito, de Mato Grosso do Sul, lá de Inocência, vai no cargo, pesada, touro da Califórnia, touro da Califórnia, do José Arnaldo, lá de Inocência também, vai embora, levando o portão para ele, o campeão de Tuverava, Mirassol e Penápolis, tem 25 motos, na carreira, ele está aqui em Santa Fé do Sul, numa festa que todo mundo gosta, e aplaude, todo mundo vem com a noite bonita, portões abertos todas as noites, isso é Santa Fé, acolhendo o povo que gosta do conteúdo no Brasil, lançando na disputa final, 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 abriu a fronteira na final, é o de Brito, no Targa Pesada, é da Califórnia, lá do Zé Arnaldo, parando no voo, Almir, Cambra, Almir ficou a dúvida no ar, deu os 8 segundos ou não, o juiz sinalizou ali, positivo, 18 segundos, a montaria clássica, o Emerson de Brito, ele é muito habilidoso, nesse momento, o Toro entra rodando, aumentando a velocidade, quase que leva ele para fora, aí nessa troca de direção, ficou a dúvida, mas os 8 segundos foram completos, vamos aguardar a nota, os juízes avaliam o trabalho do conjunto, 88 pontos, só dançar a galera aí, de novo, de novo, agora que é tudo pronto no portão da Brama, vem ele a Copa, vai ter os primeiros, vem agora na disputa final, na etapa aqui em Santa Fe do Sul, na FICAP, que a gente agradece a esse povo, acojado demais, esse é o São Paulo, Emílio, iluminação também, em cima da pinta vem ele, Alessandro, aparecendo o Elvis, ele é de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, vai no blindado, Toro da Livramento e do Bexiga, abriu a porteira, lançou o boi, dobrou o pulo, volta no boi, puxou na aba, vai tudo embora, Almir, Toro blindado, Toro da Livramento, Bexiga, O Toro do Bexiga está de parabéns, um touro difícil, um touro que empina a frente, manda a garupa com muita velocidade, impulsionando o corpo do cowboy para frente, esse touro tem uma particularidade, ele não é um touro, é um animal que é capão, porém, pula, é boi, mas pula, Almir, é um animal que mostra habilidade, o touro de rodeio, não precisa ser pressionado, ele precisa ter habilidade, e o Bexiga está de parabéns com o touro blindado. Eu estou na pista, eu estou solteiro, chega aí quem quiser, meu coração está para negócios, só não faz quem não quer, mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a me ouvir, o português sabe agora, é a Fonec, é a Fonec, é o porteiro que vai lançar, na moda boa, lançando o Rafael Gílio, ele é daqui de Santa Fé, galera, quem vai torcer para ele aí, vai no superman, é todo da companhia do Juninho Calegari, lá de Nova Leão Saboiada, vem Rafael Gílio, ele é da cidade de Santa Fé, do Sul está tudo pronto, na disputa final, 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 sensacional, fala a banda, agora é a hora da decisão, esses dois cowboys que vêm agora, eles estavam invictos, o Rafael é daqui de Santa Fé, ele precisa de oito pontos, quer dizer que, para assumir a liderança, ele tem que parar nesse touro, todos os outros touros, já foram vencidos, só o último cowboy que não, ele já foi campeão em 2006, quer ser campeão em 2012, agora é a hora, quantas léguas do encontro de ti, você matou batata, quanta dor, eu sinto agora, tudo está, segura as abiscazes, que não lembra de mim, e nem sabe que meus olhos choram, tudo que está, que não lembra de mim, e nem sabe que meus olhos choram, abriu a porteira na final, no Superman do Júnior e Calegari, votou no Boi Gafael, de Superman do Júnior e Calegari, na disputa final, é, o Palmeir Cambra, infelizmente, o que nós desejávamos, que era uma boa apresentação desse cowboy, não aconteceu, o touro entra no sentido contrário, ele é destro, o touro entra para a esquerda, o touro consegue, já tirar os apoios dele, é que a espora, o posicionamento do corpo, já perde, e o touro leva vantagem, levando o cowboy ao chão, antes dos 8 segundos, agora vamos encerrar a disputa final, do Godel e Tonos, 44, Barretos PBR, vem aí, no portão, muito obrigado a cada um de vocês, todos os nossos patrocinadores, vem, Edson Trindica, Edson Trindica, de São João da Duas Pontes, vai embora, é touro labirinto, touro da companhia do Flávio Emílio, pra ele, lá de São José do Rio Preto, vem aí, o campeão internacional em 2010, eu quero ver, lançar e parar, vai embora, ele é o primeiro colocado de nota, até agora, é isso Panda? Exatamente, os cowboys que montaram anteriormente, mesmo com a somatória, não conseguiram passar a somatória, que ele tinha feito até agora, porém, ele pode parar nesse touro, e fazer uma pontuação maior, ter assimilar, assinalar o título de campeão, vamos ver, Timor! Ei, 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 Valeu lá, Valeu lá, Ei, não, easy way out, Uh, 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 É a disputa final, 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 oh, oh, de novo, de novo, de novo, de novo, back down, abriu o porteiro, lançou a boiada, levou, 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 dobrou, é labirinto do Paulo Emílio, vai tudo embora, Almir Câmbra, Almir Câmbra, esse foi o melhor touro das etapas de Morrinhos, e foi o último touro a se apresentar, o touro do Paulo Emílio tem gás, leva o corpo do cowboy, parece o Vingador, né? Exatamente, o touro consegue levar o cowboy bem próximo, a mão dele toca o touro, portanto, não será avaliado, Edson, outro dica. Ok, muito obrigado a você, Panda, pelos seus trabalhos, nós terminamos a final, Copa Barretos-Pibiar, é isso aqui, na etapa de Santa Fé do Sul. Exatamente, a Copa Brama Barretos, em Santa Fé do Sul.